Bem, vamos entender o que é aposentadoria por doença profissional ou acidente de trabalho incapacitante. É aposentadoria aplicável aos servidores que tenham comprovado a incapacidade definitiva para o exercício das funções do cargo e que não possa ter readaptação. A incapacidade é certificada através de perícia e após a aposentadoria serão realizadas avaliações periódicas para averiguar a condição incapacitante. Bem, o cálculo do valor deste benefício será abado na tabela trazida pela nova legislação. Ou seja, calculado com base em 60% da média aritmética de todo o período contributivo desde julho de 1994, com acréscimo de 2% a cada ano que exceder 20 anos trabalhados. Caso a invalidez seja em razão de acidente de trabalho ou doença decorrente do trabalho, o cálculo corresponderá a 100% da média aritmética desde julho de 1994, ok?